Como é que a gente constrói a fala? É sempre esse ponto de partida. Como é que eu falo isso? É assim que a fala é construída, o seu cérebro faz isso. Eu vou começar mapeando com vocês, tá? Vocês vão perceber que o tempo todo a gente vai partir de um princípio. O que é e como usa? Eu falo que é a técnica WH, né? W de what e H de how. O que é e como usa? O tempo todo eu vou estar mostrando pra você um conteúdo e falando isso aqui é isso e eu uso pra isso. Isso que eu uso pra isso. Só isso que a gente precisa saber pra falar aquilo que a gente tá aprendendo. Então, o que é essa estrutura que a gente vai dar uma mapeada agora, se de repente você já até conhece. Tá. Toda vez no inglês, essa estruturinha é a mais famosa que tem no inglês, né? Que é o ser estar, conhecido como to be. Talvez você já tenha ouvido falar em algum momento da sua vida. Toda vez que eu falo eu sou ou eu estou, no inglês a gente vai falar I'm. É isso. É aquela I am também, tá? Só que aqui vocês vão perceber o seguinte. Como o nosso foco é a fala, a gente vai aprender tudo já na fala, eu vou o tempo todo trabalhar com vocês como a fala é mesmo. Então, como a fala é I'm, a gente não usa muito I am, a não ser que eu queira enfatizar, tá? Então, eu já vou nessas formas contraídas, abreviadas de falar, tá bom? Eu sou ou eu estou? I'm. Tô aqui no presente. Toda vez que eu tenho que falar isso no passado, eu era, eu estava, eu estava aqui ontem, né? Eu era baixo, eu era pobre, eu era rico, eu era feliz, eu era triste, eu era tá jovem, eu era... Então, toda vez que eu quero falar eu era ou eu estava, vamos lá para o passado, I was. Simples assim, I was. Eu era baixo, eu estava aqui. E se eu quiser falar isso no futuro, a gente já vai trabalhar com esses três tempos, porque a fala acontece nos três tempos, eu serei, eu estarei, I'll be. Esse all, guys, é o mesmo que will, tá bom? I will be. É ele, teacher? É. Só que na fala, lembra que eu falei que a gente vai focar como é na fala? All. I'll be. I'm, I was, I'll be. Eu sou, eu estou, eu era, eu estava, eu serei, eu estarei. Dá uma olhada nos exemplos, tá? Você pode falar só a profissão aqui, né? Eu sou professora de inglês, por exemplo. I am an English teacher, né? Sempre antes de profissão a gente coloca esse an ou a, se for uma consoante, som de consoante, tá bom? I'm a doctor, por exemplo, né? I'm a, I'm a doctor. Eu era, eu estava, eu era baixo. I was short. Eu era e sou, né? Aqui dá para usar passado. Se você cresceu, né? Você pode usar só eu era. No meu caso é I was and I am short. Eu serei, eu estarei, I'll be. Eu serei uma pessoa famosa, eu estarei aqui. I'll be a famous person. Então, um exemplo, só para você começar a entender. Olha a linha de baixo. Eu estou aqui agora. I'm here now. Não é? A gente está aqui agora. Eu estava aqui ontem. I was here yesterday. Eu estarei aqui amanhã. Vamos lá para o futuro. I'll be here tomorrow. Dá uma olhada nessas duas situações que a gente colocou aqui. Olha a terceira situação aqui embaixo. Toda vez que no inglês eu falo trabalhando, estudando, correndo, dançando, comendo, indo, dormindo, levantando, deitando. Sabe quando você coloca esse indo, indo, ando no inglês? Coisa mais fácil do mundo. Toda vez que você precisa falar isso no inglês, você vai acrescentar um ing no seu verbo. Então, se você fala assim, trabalhando. Trabalhar é work. Para ficar trabalhando, você acrescenta esse ing, que a pronúncia dele é ing. Um som meio de e, tá bom? Working. Working. Então, se eu quisesse falar, eu estou trabalhando. I'm working. Eu estou trabalhando agora. I'm working now. É isso. Então, o que mudou aqui, gente? Só mudou que agora eu coloquei esse indo, indo, ando. Se fosse no passado, mesma coisa. Eu estava trabalhando ontem. I was working yesterday. I was working yesterday. Se fosse teacher dormindo. I was sleeping. Se fosse tomando banho. Taking a shower. Você vai mudando o verbo. Mas você vai sempre precisar o quê? Acrescentar esse ing de indo, ando. Olha o futuro, guys. Eu estarei trabalhando amanhã. Eu estarei estudando, praticando inglês amanhã. I'll be, de novo, né? Eu serei, eu estarei. I'll be working tomorrow. I'll be working tomorrow. Que agora tem esse indo, ando, ando. Guys, se eu quiser negar essa mesma construção, que também vai ficar muito tranquilo, né? Eu vou acrescentar o not. Então, se eu quiser falar, eu não estou... Não, eu não estou aqui agora. Eu não estou trabalhando. Eu não estou. I'm not. Eu acrescento o not mesmo aí, tá? Se for no passado, ó, eu já vou usar a forma contraída aqui com vocês, tá? Lembra que eu falei que a gente vai usar sempre a forma da fala? I was an. Que é, na verdade, mesma coisa que I was not. Tá? Então, se eu quiser negar, eu posso acrescentar o not. Simples assim. I was not. Ou, na fala, eu já vou direto aqui. I was an, né? Quando... Então, se eu falar, I was not, fica errado? Não. É que na fala, a gente usa mais abreviado. Quando eu falo, I was not here yesterday, tá? Dando aquela impressão, assim, que você está querendo enfatizar, sabe? Tipo, a pessoa não está escutando. Não entendeu, viu? Eu estava aqui ontem. Eu não estava aqui. Então, quando a gente separa, soa um pouco disso. Você quer dar ênfase. E se não é uma situação que você quer dar ênfase, pode abreviando, tá? No futuro, para eu abreviar, I want be. Que é a mesma coisa que, aqui no futuro, se eu não faço a abreviação, fica grande, né? I will not be. Nossa, demora muito para eu falar tudo isso, né? I want be. Então, essas são as formas negando. Se você quiser anotar, tá? I'm not. I wasn't. I want be. Se eu estiver negando. Basicamente, eu fiz o quê? Acrescentei o noto mesmo aqui, né? Aqui, se não fosse abreviado, seria isso aqui, tá, guys? Então, às vezes, vocês veem bastante a forma não abreviada, mas na escrita, às vezes em música, para caber no espaço da música, né? E na fala também pode acontecer, tá? É que nessa fala do dia a dia, a gente já vai engolindo tudo. I'm not. I wasn't. I want be. São as três formas aí do que a gente acabou de ver. Tudo que a gente aprender, a gente vai praticar, vai aprender na fala. As sentenças estão no português. A gente vai olhar na sentença em português e falar no inglês. Como é que eu falo, eu estou trabalhando? Ah, eu estou. É presente. Se você tiver dúvidas, pode até usar a sua tabelinha aqui, ó. Ah, eu estou. I'm. I'm working. Então, a gente vai olhar ela no português e falar no inglês. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Olhar no português e falar no inglês. Não é para ir lá no inglês e ficar lendo, né? Porque hoje o nosso foco é construir a fala. Como é que a gente constrói a fala? É sempre esse ponto de partida. Como é que eu falo isso? É assim que a fala é construída. O seu cérebro faz isso. Como é que eu falo, eu estava viajando ontem? Aí eu abro a boca e falo. Então, por isso que a gente vai partir do português, tá?